Como é que vai acontecer aqui o velório? Olha, vai acontecer como geralmente ocorrem os velórios aqui, existe um caminho para o público passar e se despedir. A gente está pedindo que as pessoas entendam que não é uma coisa para se ficar e parar, é o tempo que se tem. É, diretamente de Viracopos, o corpo será trazido para cá e a gente colocou um horário meio-dia, porque acreditamos que seja um horário que tudo já vai estar resolvido. E o que a gente, todas as pessoas que estão organizando isso, não sou eu que estou organizando, imagina, são os funcionários do Gugu por iniciativa própria. Cada funcionário do Gugu faz questão de ajudar no que possível para tentar fazer que tudo ocorra de uma maneira como ele gosta. O Gugu, ele não gosta de tumulto, correria. Jamais o Gugu admitiu que qualquer pessoa que trabalhe para ele trate alguém de uma maneira mais ríspida.